Olá! Começou o fevereiro de 7 de setembro, se Deus quiser não vai entrar nenhuma mensagem do WhatsApp aí, dizendo que vou trabalhar. Sexta-feira, tarde, entrou. Ah não, mas é de mico, isso não tem problema. Então, daí o que eu vou fazer? Vou continuar, vamos, um plantio das delisuras que eu comprei, que fiz um open box aí, um vídeo atrás. E agora vou fazer a dona Catleia Doviniana Aurea, eu tenho duas Doviniana, a outra, vou pegar outro pra vocês verem. Isso é bom pra dar uma olhada, comentar o cultivo dela. Então, hoje vai ter muita coisa pra fazer, mas eu já convido. O roteiro, a rotina de hoje. Ó, essa aqui é a outra que eu tenho. Essa aqui eu tenho desde, sem data aqui, olha, mas que feio. Ah, tá atrás, desde 2018. Ó, só que ela tava lá em Gratia, né? Mas vocês sabem, elas demoram um pouquinho pra dar aquela resposta. Olha como tá seco, ó. Curitiba tá muito seco diante da docking. Bom, mas o vídeo é uma refogada, e não mora em descer. Sem exagero, como é que eu tô falando. Então. Eu levei lá e nem falei o nome, né? Essa aqui, vocês estão me escutando, né? É uma Doviniana, que é lá que eu mostrei, uma Doviniana vai dar de rosita. E essa aqui vai dar de Aurea. Rolando pelo nome, parece que a Aurea é mais chique, né? Tá cozido. Vamos ver, né? Depois até que pesquisar na internet, eu não... Até pesquisei, assim, mas eu nunca comparei uma com a outra. Deve ser interessante. Eu já tô tomando meu bom drink, porque já não estou muito trabalho, porque vocês estão fazendo trabalho na tarde, na minha carga horária. Então, o que que vamos fazer com a Doviniana? A Doviniana, pelo que eu tô sentindo, é uma coisa que não é aquele crescimento muito rápido, né? Então, vou curtir o vasinho dela antes. E aí, eu vou cultivar nesses vasos que eu acho lindos aqui, lá da Ociasa, né? Então, eu vou cultivar nesta madeira aqui, que tem esta casca aqui. O que que é? Não sei. Não sei. Não sei o que que é, mas isso tem uma cara boa. Eu quero aproveitar mais essa madeira, que eu quero aqui, na parte maior, que ela chama uma planta maior, sabe? Mas eu vou fazer uns pedaços aqui, ó, cortar um, uns três pedaços pra por aqui, tá? Então, eu vou serrar, né? Não vou poupar de vocês ficarem me vendo eu serrar, que vai umas duas horas, né? Quando chega o final da tarde, eu termino, né? Mentira, já volto aí. Então, cortei os pedacinhos de pau, os três pedacinhos. Olha que assim que essa, tá vendo como tem lugar pra enraizar? Então, caixinha de sombrite. Opa, tá escurecendo. Principalmente eu vou tampar aquele buraco lá de baixo, tá vendo? Tão calorzinho, tão bom. Eu só não tô sem camisa porque é em respeito a vocês. Mas, tá uma delícia o clima aqui. Colocar o esfagno. Vocês viram, gente, que eu mostrei ali pra vocês, né? Ó, puxar aqui do lado. Tá vendo o esfagno? Seco, seco, seco. Aqui, além de que tá calor, de Curitiba tá não chover aqui, tá triste de olhar essas reportagens. É, aqui venta muito, então por isso que eu capricho aqui no esfagno, né? Mas vocês já sabem. Eu repito, né, gente? Porque seguindo tem jeito que eu vejo que tá entrando no canal agora, graças a Deus. Deu um aumentado canal, 300 inscritos no último mês. Muito obrigado. E tá entrando daí, às vezes eu me pergunto, ah, mas isso é muito esfagno e tal. Não, mas é porque aqui é necessário. Na tua casa ele faz menos mesmo. Agora o que eu tô fazendo aqui? Tô botando macadamia com carvão. Ah, eu admiro as pessoas que ficam quebrando o carvão bonitinho. Bom, pra quem tá chegando eu sou meio ogro assim mesmo. Eu vou assim nas tias, no meu bainho, no meu bainho. Tô fazendo esse tipo de cultivo agora que eu vou mostrar pra vocês, que eu acredito. Mas se eu mudar de ideia, eu mudo de ideia. Que eu tô fazendo o seguinte. Eu tô querendo que as orquídeas fiquem o mais arejadas possíveis. Nada de ficar entupindo de substratos, sabe? E tô fazendo uns negócios que tá ficando meio diferentoso. Tá. Beleza? Beleza. Então, vocês estão vendo, ó. Olha quanto espaço que ela tem ali pra pegar a comida. Pra enraizar. Então, eu percebi uma coisa. Essa aqui, ela tá bem soltinha, ela veio aqui, ó. As outras vieram mais presinha no substrato, tá? As outras que eu tô acompanhando no vídeo anterior, nos vídeos anteriores que eu fiz. Então, essa eu vou aproveitar e vou amarrar. Vamos achar a parte da frente. Aqui, assim. Eu vou amarrá-la aqui. Com muito cuidado. A gente não pode esquecer que isso aqui é um bebezinho. Um bebezinho, ó. Aqui, um caim pequeno. Fui hoje na fazenda endoscopia. Endoscopia? Não, ecografia, acho. E eu fui no shopping. Foi do lado ali do shopping Agua Verde, entendeu? O clínico que eu fui. Eu fui ali na Casa China, mas tava fechado o shopping. Fui e queria comprar isso e queria comprar isso aqui também. Que acabou esse gasto, né? Mas aí, tá uma fila tão grande pra entrar. Porque tinha a receita aberta na piscina. Não vou ficar. Tô voltando a orquídea aqui. E eu quero, ó. Vocês estão entendendo? Que ela fique livre aqui, ó. Pra crescer. Mas, ao mesmo tempo, Tá muito livre aqui do que ela caia. O que que eu posso? Eu posso, eu vou dar uma Amarrada nesses... Aqui, eu vou mudar uma coisa. Você vê, eu boto os bicos pra dentro. Que eu quero que fique mais espaço pra ela crescer pra cá. Entendeu? E o bico, você pode enfiar no buraco daquele ali. E fica assim. Aqui. 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 E aí, eu passei agora no relatório pra minha chefona. Maravilhosa. Dizendo... Ai, gosta da minha chefe. Dizendo que deu tudo certo. Ela deu um baita, deu um ok. E falou o final desse bom feriado. Ai, que maravilha. Isso é muito bom. Então, gente. Quem tá chegando aí. Sempre quando vocês têm alguma dúvida. Ai, meu Deus. Fale daquela flor ali. Qual flor? Você coloca assim. Ó, no vídeo tal, um minuto e dez que aparece. Que nem hoje eu fiz uma pra... Pra uma seguidora. Nossa, aí ela pediu. De uma flor branca, aquela do Antogloss. Falei, fiz um vídeo pra ela. Um minuto. Tá? Mas sabe, mostro assim rapidinho. Daí, assim, às vezes vocês me dão dica pra eu fazer vídeo pro canal. E eu respondo alguma coisa específica pra vocês. Eu tenho o maior prazer em fazer. Tá? Ó. Tá aqui assim, né? Ainda eu tô sentindo que... Aqui eu vou botar um pouquinho mais de... De esfagno, acho. Opa. Pra dar uma segurada aqui. Aqui. Tem umas pedrinhas. Isso, ó. Sabe que aqui do lado eu jogo os outros substratos, né? Mas aqui fica muita macadâmia. A macadâmia, se a planta não tava doente, eu reaproveito. Ainda mais agora que eu tô usando um pouco a macadâmia. Então, a rotina de hoje. Vou fazer esse, ó. Aqui eu terminei, vou colocar a etiqueta agora. A rotina de hoje será a seguinte. Faço... Tenho mais dois replantes pra fazer aqui. Que é de duas enciclas. Olha aqui, tá? Cordígera. Doviniano. Né? Vou colocar a etiqueta aqui fácil. Mas... Esse... Fazem dois vídeos. Acho que daí eu fazia um vídeo só dos enciclas ali. Daí eu vou... Fazer os penduradores que eu falei pra vocês. Que acabou. Hoje eu tomei coragem e vou fazer. Fazer vários de uma vez só. Vou deixar guardado aí. Fazer uns cinquenta. Não vou gravar vídeo disso que ele já tem, tá? E daí que eu tô gravando vídeo e não posso ficar irritado? Não passo antes para beijar e falar palavrão. Daí é pior. Se entenderam o meu motivo aqui? Você veja. Eu tô querendo que a planta respire. Fique bem aíada. E isso ela vai ter. E acaba ficando firme, ó. Tô só conduzindo mais em abarrilha do que eu faço. Ficou firme. Assim, entendeu? Daí o que que eu quero? Ela vai... Ela vai... A raiz vai crescer pra lá. Vai descer. Vai vir pra cá. Sempre. Aí pode subir. Tá? Vim pra cá. Tipo na natureza. Na natureza não fica nos cantinhos que tem substrato. Assim. Elas não ficam entupidas. Substrato. Né? Então... Vamos ver. Né? Se ficar... Se não enrolar daqui um tempo eu não vou. Mas assim, eu tô sentindo que tá dando certo. Já tem algumas que eu tenho feito assim. Tô lá no meio agora. Outra hora, nesses vídeos que eu vou passeando aí, eu mostro. Eu sempre mostro. Tá bom? Like. Tchau. Quem... Ó. Quem chegou no meu canal. Quem anda lá é que vai pro inferno, tá? Tá? Tá?